Oi gente, o Bande Esporte Clube deste final de semana promete fortes emoções. Neste sábado você confere tudo sobre o amistoso entre Brasil e Coreia do Sul. E uma entrevista pra lá de especial com o ex-goleiro Marcão. E domingo é dia dos clássicos no Brasileirão. A gente prepara o seu coração pra esses jogaços. Então fique ligado, o Bande Esporte Clube é neste sábado às 10h para as 3h da tarde. E no domingo, a partir do meio dia e meia, eu espero vocês. Obrigado.